O primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16, iremos ler a partir do verso 14, 1 Samuel capítulo 16, vamos ler e acompanhar as escrituras com a guia de Deus e a do Espírito Santo, Amém. E o Espírito do Senhor se retirou de Saúl e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saúl lhes disseram, eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem e saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saúl aos seus servos, buscai-me, pois, um homem e toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse, eis que tenho visto um filho de Gessé, o Belemita, e sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra, e cisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saúl enviou mensageiros a Gessé, dizendo, envia-me, Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Gessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito e enviou-os a Saúl pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saúl e esteve perante ele, e o amou muito e foi seu págem de armas. Então Saúl mandou dizer a Gessé, deixai estar Davi perante mim, pois achou graças a meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saúl, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saúl sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele somente até aqui, irmãos. Amém. Irmãos, está entre nós a palavra do Senhor e vejam como é o Senhor nosso Deus. No último domingo o Senhor nos preparou uma palavra, nos enviou uma palavra revelada, valendo-se de um de seus servos que nem aqui mora. Saúl estava de passagem e mora longe daqui, em outro país, para nos trazer a mensagem da guerra de Davi contra o gigante Golias. E hoje o Senhor nos desperta para um momento que antecede essas coisas, que quando Saúl começa a pecar na presença de Deus, o Senhor se retira dele e manda que o profeta Samuel ungisse um jovem para que ele fosse no futuro o novo rei de Israel. E todos conhecem a história de quando Samuel vai a Belém e entra na casa de Jessé e manda passar à frente dele todos os filhos. Mas passando sete filhos, ele fala, Deus mandou ungir um jovem aqui, mas não é esses. E mandam buscar um jovem que estava esquecido, lá cuidando das ovelhas, o caçula. E ele vem e o Senhor desperta, o profeta fala, é esse. E ele unge Davi e está escrito nas escrituras que a partir daquele momento o Senhor esteve com aquele jovem. E passado esse momento, irmãos, não sabemos se um dia, se um ano, como o Espírito de Deus havia se retirado do rei Saúl, o Senhor permitiu que houvesse perturbação na vida daquele rei. E dentre aqueles que o acompanhavam, como é o operar de Deus nas nossas vidas, também o foi na vida de Davi, quando o Senhor manda uma promessa, o Senhor vai criando caminhos para que aquela promessa se cumpra na tua vida. E para que Davi chegasse próximo daquele ambiente onde havia o governo, o Senhor despertou no coração de jovens para que anunciasse ao rei Saúl que trouxesse alguém que tocasse a harpa, que pudesse, naquele instrumento que é tão belo que nós sabemos como ele é, que com tocar daquele instrumento pudesse haver paz no coração do rei. E eles tendo feito essa proposta, o rei achou de bom grado e mandaram então chamar aquele jovem que já tinha uma promessa na cabeça dele, mas aquela promessa não havia sido anunciada. Ela estava somente entre ele e a família dele. E o Senhor começou a operar na vida daquele jovem Davi e quando havia perturbação no coração do rei, estava lá o jovem. E ele se dividia entre cuidar das ovelhas e cuidar do rei. Ele se dividia entre as coisas que pareciam pequenas e as coisas grandes, mas em todas elas ele estava fazendo e seguindo a vontade do nosso Deus. E vejam os irmãos, Davi tinha unção. Davi sabia e cria que haveria um momento que ele ocuparia aquele lugar. Mas ele saiu, irmãos, de trás das montanhas cuidando das ovelhas defeituosas e estava dentro do salão real. Olha só a diferença que houve para Davi. Ele deixou de estar no campo e tinha que trocar as vestes, tinha que se banhar, porque ele entrava na presença do rei. E estando, irmãos, na presença do rei, para ele já era uma grande benção, porque houve uma mudança da natureza. E ele, por certo, ele não alardeou que havia uma promessa, uma unção na cabeça dele, porque ele deve ter pensado, Oxalá, essa é a promessa de Deus na minha vida? Oxalá, é aqui que o Senhor edificará a minha cabeça? Mas não, irmãos. Ele haveria, então, ainda de passar por uma prova. Ele haveria de ser tocado por Deus para guerrear contra o gigante. Desde então, ele seria um homem, um fiel escudeiro do rei. E os irmãos conhecem a história que haverá uma grande inveja da parte do rei, porque ele percebia que Deus era com aquele homem. E passado o decorrer dos anos, chegou o momento em que a promessa se cumpriu na vida dele com plenitude. Ele estava satisfeito. Mas ainda que nós estejamos satisfeitos, ainda não é o tempo da nossa vitória. A vitória que o Senhor promete nas nossas vidas, ela é plena. Ela é perfeita, meus irmãos. Nós nos lembramos, então, de uma outra passagem. Nós nos lembramos de José. José tinha uma túnica diferente, porque ele era filho da mulher que o pai dele mais amava. E ele, sendo o filho da mulher que mais amava, ele era especial. E ele, sendo o mais jovem, o pai dele ainda assim já havia designado que ele fosse o herdeiro sobre os irmãos mais velhos. E ele tinha sonhos que os irmãos iriam se reclinar para ele. E, tendo despertado mais uma vez a inveja, houve perseguição. E por causa dessas coisas, e por causa da roupa diferente, os irmãos vendem José. E José vai ser escravo. E aquele que poderia ter morrido, ele vai ser escravo na casa de um general. E ali, o Senhor prosperou os caminhos dele. Veja os irmãos, para quem é escravo, para quem era renegado pela própria família, pelos irmãos, ele passa a governar na casa de um homem general. Para ele estava bom. Para ele estava satisfeito. Tanto é que ele resiste à tentação, porque ele queria permanecer fiel ao general, porque ali o Senhor estava abençoando a vida dele. Assim como ele foi vendido por um pedaço, em virtude de uma vaidade, em virtude de uma inveja, da roupa que pertencia a ele, ele tem a roupa rasgada pela mulher de general, e ela usa aquela vestimenta para iniciar uma nova aprovação na vida de José. E aquilo que ele estava satisfeito, ele vai parar no calabouço. Assim como Davi estava satisfeito em tocar arpa para o rei, ele vai ter que se refugiar nas montanhas, para fugir da presença do rei. E ali, seja longe da presença do rei, nas cavernas, seja José quando ele estava no calabouço, o Senhor fez prosperar o caminho deles. Para que quando chegasse o tempo oportuno, o Senhor tivesse, fizesse a exaltação plena na vida dos servos de Deus. E a palavra do Senhor para nós hoje, irmãos, é um convite para que se você está no primeiro, no segundo, seja em qual estágio da prova que você esteja, que você seja próspero nos seus pensamentos, que você seja próspero na tua fé, que você seja próspero na tua confiança, porque quando o Senhor promete, você pode não entender o plano do Senhor, em qual ciclo da vida você vai alcançar a vitória, mas a vitória alcançará a tua casa. Você será feliz aonde você está, você será feliz, nós seremos felizes, exaltaremos o nome do Senhor pelas misericórdias dele também durante a nossa aprovação. Hoje o Senhor nos lembra da história de Davi, hoje o Senhor nos lembra da história de José, estava bom para eles, estava bom para você, está bom para o jeito que nós estamos, e você reclamou com o Senhor, o Senhor não muda, está bom, mas o Senhor te fala, calma, eu estou preparando coisa melhor na tua vida, eu estou preparando coisa melhor no meio da igreja, eu estou preparando coisa melhor no meio da tua família, porque a misericórdia do Senhor é grande para conosco meus irmãos. Então, essa é a palavra, não precisamos nos estender, o Senhor nos traz a lembrança desses casos, o Senhor nos traz a lembrança desses dois homens de Deus, para que a sua fé não desfaleça. Está escrito aqui nas escrituras, as vitórias de Davi durante a perseguição. está escrito que ele foi arregimentando um grande exército durante a perseguição. Um homem perseguido pela sociedade, um homem discriminado pela sociedade, ninguém quer ficar perto. Uma pessoa que tem alguma marca da sociedade, todo mundo quer distância, todo mundo deixa ele sozinho, mas como o Espírito de Deus estava sobre ele, e como era o plano de Deus para ele alcançar a exaltação plena, ele foi arregimentando um exército e foi vencendo as batalhas. José, quando ele estava preso, está escrito nas escrituras que ele prosperava na prisão, irmãos. Ele passou a governar já na prisão. E aquele homem, aquele jovem que sonhava, ele começa a decifrar sonhos. E depois que ele começa a decifrar sonhos, ele começa já a ensinar o faraó como fazer com a interpretação dos sonhos. Então, conforme você vai vencendo a sua aprovação, conforme você vai passando de batalha em batalha, o Senhor vai abrir no seu entendimento e vai aumentando a bênção dele na tua vida. Então, para que a tua bênção seja plena, seja fiel ao Senhor, tenha fé no Senhor, que o Senhor se manifestará com poder no meio de nós. Eu não sei o que você veio buscar, eu não sei aonde está a tua petição, não sei se é uma causa na justiça, um problema de família, uma enfermidade, mas o Senhor te anuncia que o segundo estágio será perfeito na tua vida. Creia no Senhor Jesus, creia que o Senhor estará contigo todos os dias, haverá prosperidade no dia da prova, para que a exaltação seja plena no meio de nós. Essa palavra que o Senhor nos manda, recebamos ela como vinda de Deus e que por tudo nas nossas vidas, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém.